Olá, sou o professor Carlos Eduardo Costa e vou abordar a temática de finanças. A gestão financeira é fundamental para qualquer organização, mas muitas vezes ela acaba sendo deixada de lado e várias são as razões para que isso aconteça. Uma delas é que as pessoas acham que a gestão financeira é muito complicada. Você também está nesse grupo de pessoas que acham que a gestão financeira é um bicho de sete cabeças? Não precisa ser assim. Gestão financeira, em sua essência, é algo simples. É um processo que acontece em três etapas. Eu vou te contar cada uma delas e assim você poderá ver que não há segredo em uma boa gestão financeira. Ela está ao alcance de qualquer organização. A primeira etapa é o registro das informações financeiras. E o que são informações financeiras? Tudo aquilo que envolve o dinheiro. O que recebemos, o que vendemos, o que gastamos, o que pagamos. E quais informações, afinal, devem ser registradas? Todas. 100% delas. E aí, muitas vezes, quando chega em uma organização, escuta o seguinte. Carlos Eduardo, aqui nós estamos quase lá, pois já registramos cerca de 80% das informações. Sabe o que eu respondo, então? 80% e nada é a mesma coisa. Ou é 100% ou é nada. Não existe meio termo. A forma de se registrar é o menos importante. Pode-se utilizar um livro-caixa, uma planilha de computador ou até mesmo um sistema de processamento de dados. O importante é fazer. Vale lembrar que automatizar o processo com certeza irá facilitar as próximas etapas. A segunda etapa é a organização. A classificação dessas informações registradas. Isso se dá através da utilização de ferramentas de controle financeiro. Isso mesmo. Ferramentas. No plural. Você precisará de mais de uma ferramenta, pois cada uma delas tem um objetivo específico. Três são as ferramentas mais utilizadas nessa etapa. A primeira delas é o orçamento da organização. Ele é uma projeção, um levantamento das receitas e despesas de uma organização para um determinado período. O principal objetivo do orçamento é mostrar as condições de perenidade de existência da organização. Como uma ferramenta de projeção, através do orçamento podemos antecipar cenários e saber com antecedência que algo poderá acontecer faz toda a diferença. Vou dar um exemplo. Imagine, por mais paradoxal que pareça, que acabou de chegar uma mensagem no seu celular da defesa civil de sua cidade dizendo que daqui a sete dias irá chover granizo. Por que essa informação é tão importante? Pois assim, você terá uma semana para se preparar e evitar prejuízo. Diferente seria se chegasse uma mensagem dizendo que daqui a dez minutos irá chover granizo. Assim, não há outra alternativa a não ser se proteger e rezar para que nada de mal aconteça. Quanto maior a antecedência, maior o leque de alternativas à nossa disposição. A segunda ferramenta é a DRE, demonstrativo do resultado do exercício ou mapeamento de receitas e despesas. Nela, apuramos as receitas e despesas de uma organização em um determinado período. Assim, podemos calcular o resultado, enxergando se estamos tendo superávit ou déficit. Além disso, podemos conhecer com mais detalhes as origens de recursos da organização e também as despesas. Isso é fundamental para que se possa fazer uma hierarquização, ou seja, separar receitas e despesas pelo seu grau de importância. A terceira ferramenta é o fluxo de caixa. Ele acompanha a previsão de recebimentos e pagamentos da organização. O objetivo é monitorar se a organização está gerando recursos na velocidade e na quantidade necessárias para honrar os compromissos assumidos. A terceira e última etapa da gestão financeira é a análise das informações mostradas pelas ferramentas de controle financeiro. É preciso fazer a leitura do que os números estão dizendo. O que eles estão mostrando sobre a nossa organização? Quais são os pontos de tranquilidade? Quais são os pontos que merecem atenção? E qual é a lógica desse processo? Quanto mais informação se tem, maior a probabilidade de se tomar uma decisão mais assertiva. Quanto menos informação se tem, menos provável será de se tomar uma decisão mais assertiva. Por isso, é fundamental que se tenha um olhar sistêmico da organização. Enxergar o todo. Daí a necessidade de se ter 100% das informações. Imagine que você tenha ido ao médico ontem e ao final da consulta ouviu a seguinte observação. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que sua saúde do pescoço para baixo está 100%. Será que você ficou realmente tranquilo? Realmente tranquila? Claro que não! Nosso corpo não é só do pescoço para baixo. Ele começa nos fios de nosso cabelo e vai até o dedão do pé. Inclusive, um dos órgãos mais importantes, nosso cérebro, está acima do pescoço. Para se ter uma tranquilidade, seria necessário saber que a saúde de todo o corpo está ok. O mesmo ocorre em uma organização. É preciso enxergar a saúde do todo. Apesar de ser a etapa mais importante, a análise depende das etapas interiores. É preciso rigor no registro das informações e critérios na organização e classificação dessas informações. Caso isso não aconteça, podemos ter o pior cenário, que é a análise de informações equivocadas, o que tornará improvável a tomada de decisões assertivas.